Porque nós entramos aí na primavera, né gente? A primavera começou neste domingo às 8 horas e 44 minutos e a Estação das Flores, ela marca o fim da estiagem e um cenário mais colorido. Vamos acompanhar aí a reportagem do Israel Espíndola. A primavera é a Estação das Flores, mas também é o período de transição do tempo seco para o chuvoso. A nova estação marca o retorno das chuvas em várias regiões que passaram por meses de estiagem, além do aumento natural das temperaturas. De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, o tempo seco ainda deve permanecer no mês de setembro em Mato Grosso do Sul. A previsão é de que as chuvas sejam mais constantes no mês de outubro. Historicamente, a região leste, o Bolsão de Mato Grosso do Sul, eles recebem nessa época entre outubro, novembro e dezembro, esse próximo trimestre, em torno de 400 a 600 milímetros de chuva. Isso é o que a gente espera com base na climatologia. Já o cenário das projeções dos modelos de clima, importante destacar aqui que eles apresentaram uma mudança de cenário. A gente estava passando por os últimos 10 a 12 meses com cenários de chuvas abaixo da média. Isso vinha se confirmando para a maioria dos municípios mês a mês. Então agora o cenário está colocando que as chuvas no estado devem ficar dentro ou próximo da média histórica. Então é uma previsão mais otimista dentro de um cenário que a gente vinha vendo de chuvas abaixo da média por volta de um ano. Se o inverno as temperaturas já foram acima da média, é bom se preparar porque a primavera vai ser bem pior. Temperaturas com 5 graus acima do normal. Tudo isso por conta do fenômeno Laninha. O El Ninho termina e Laninha chega com força total. É uma das maiores preocupações, é sobre as temperaturas. E não é para menos, o Laninha deve provocar eventos de calor extremo, que têm sido cada vez mais frequentes em Três Lagos e todo o Mato Grosso do Sul. E há uma forte possibilidade de que novas ondas de calor ocorram ao longo desta estação, como explica o meteorologista. Outro fator que é importante destacar também é que durante a primavera, a gente observa, às vezes, em alguns municípios, as mais altas temperaturas do ano geralmente ocorrem na primavera. Então a radiação solar volta a atuar com maior intensidade sobre o estado. Isso faz com que as temperaturas subam. E ainda a ausência de nuvens e chuva faz com que essas temperaturas fiquem elevadas. Então, após o estabelecimento do retorno da umidade das chuvas, é que deve as temperaturas começar a diminuir um pouco. E até então, o indicativo é que possam ocorrer temperaturas acima da média. Então, a primavera de 2024 marca o retorno das chuvas, acompanhadas de tempestades, e a temperatura ficará acima da média. Episódios de calor intenso voltam a ocorrer em outubro e novembro, aumentando os alertas e cuidados para a população. Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas já estão preparadas para a nova estação, tendo em vista que, durante o inverno, foram registradas temperaturas acima dos 40 graus. E dá dicas de como enfrentar essa onda de calor extremo. Muita água, né? Temos que ver. Ar-condicionado também. Tá... Ventilador, né? Também, que ajuda bastante. Ainda no mês de setembro, por conta do tempo seco, deve-se evitar ao máximo as queimadas. Um prejuízo para o meio ambiente e preocupação para as mães. O povo não tem consciência em tacar o fogo no... Ai, como que eu posso dizer? No Pantanal, aqui no... Ao redor aqui, nessa mata seca. O povo não pensa nas crianças, porque quem sofre é a gente, que é mãe. Aí, o que a gente tem que fazer? Inalador direto. Muita lavagem, o que as narinas não aguentam. E a previsão do tempo para esta semana indica tempo estável, com temperaturas amenas ao amanhecer e as máximas podem chegar aos 39 graus em Três Lagoas.